Olá, e hoje é dia de vermos mais lançamento da editora do FSM. Veja o que fica bacana nós trazemos para vocês. O assunto pequenos aproveitamentos elétricos é um assunto bastante atual para toda a humanidade. Uma vez que as demais fontes de energia, como a hidroelétrica, a atômica, carvão, petróleo, estão se extinguindo, então há necessidade de se partir para alternativas, de tal maneira que a gente não seja apanhado, desprevenido no futuro próximo. Então nós elaboramos uma série de material dentro do nosso livro, Pequenos Aproveitamentos Elétricos, de tal maneira que se possa difundir não só entre os engenheiros eletricistas ou as pessoas muito dedicadas ao assunto, mas sim a outros profissionais como ecologistas, engenheiros agrônomos, engenheiros civis, mecânicos e inclusive nível secundário, porque o linguajar desse nosso livro, tentando levar essas pessoas que são as mais interessadas no assunto de energia, tanto para a construção do edifício, como para a geração de energia elétrica, como utilização na própria residência de cada um, todos eles vão encontrar alguma coisa em que esse livro poderá ajudar. Mas o que eu queria deixar claro aqui nesse lançamento é a divisão das energias em três partes. Uma delas é aquela energia que vem do céu, eu diria do sol, talvez, que é a hidroelétrica, através da evaporação, formação de nuvens e lagoas, daí então a eólica, pela diferença de temperatura entre pontos do planeta, que gera o vento, a fotovoltaica, que é a transformação direta da luz do solar em energia elétrica, o aquecimento, então esse é um tipo bem-vindo de eletricidade. Daí tem um segundo tipo, que é aquele que vem da Terra, não do céu, mas da Terra. Essa energia que vem da Terra seria a sujeira da Terra, que é urânio, petróleo, carvão, inclusive a plantação de vegetais para se tirar a energia elétrica. Isso não é uma energia bem-vinda. Ela pode resolver um problema intermediário, mas a longo prazo ela será um problema. Porque tu plantando energia, aliás, plantando uma árvore para te retirar a energia dela, daí então transporta ela para outros lugares do mundo, daí tu volta no mesmo lugar, planta a mesma árvore de novo, e assim tu vai exaurindo o terreno de todos os seus nutrientes, a um ponto tal que aquele ponto do planeta fica inútil para a plantação de vegetais. Então, esse tipo de energia, eu não acredito que seja bem-vindo. Depois tem um tipo de energia que eu chamo de ambígua, que seria a célula combustível, que é uma mistura de hidrogênio e oxigênio, para gerar energia elétrica. Só que, infelizmente, acho que está caindo nas mãos erradas esse tipo de energia, que seria limpa, que é água praticamente. Mas, caindo nas mãos erradas, o que eu digo é usar os hidrocarbonetos, que é a gasolina, metanol e outros produtos com hidrocarbonetos, para se retirar o hidrogênio. Daí, então, sobra o CO2, que é a sujeira dessa parte. Então, eu chamo de ambígua. Seria bem-vindo se fosse uma coisa misturar hidrogênio e oxigênio puro e seria mal-vindo se vai tirar o hidrogênio de uma fonte suja. Então, tudo isso está mais ou menos discutido dentro do nosso livro, tentando, de uma maneira fácil, cativar ou trazer mais gente para esse assunto, mostrando as preocupações que a gente tem ao gerar energia e colocar o meio ambiente em risco, porque toda forma de energia, de alguma forma, altera o meio ambiente. Então, eu recomendaria esse nosso livro como uma maneira de tu visualizar todos esses assuntos de uma maneira fácil, que tu possa discutir, argumentar, citar como referência e dizer que tu conhece alguma coisa relacionada com o meio ambiente e as fontes alternativas e renováveis de energia. Uma história de vida intimamente ligada à Universidade Federal de Santa Maria. Conheça agora uma jovem dedicada e cheia de planos aqui no UFSL. Olá, Jair. Bom dia. Bom, os cursos do Centro de Ciências Naturais e Exatas geralmente formam muitos estudantes que continuam na pós-graduação, formando carreira aqui na universidade. A Melina, por exemplo, ela se formou em 2009, entrou no curso de Química em 2005, depois já emendou o mestrado, que concluiu em 2011, e agora está fazendo doutorado, conciliando com a carreira de professora substituta. Melina, é uma carreira toda construída aqui na universidade, tu passa mais aqui do que na tua casa, né? O que representa a UFSM para ti na tua vida? Bom, para mim a UFSM representa justamente o início da minha carreira profissional, tanto como desde quando eu era aluna de graduação, eu já fazia iniciação científica já desde o primeiro semestre do curso, nos laboratórios de pesquisa que a universidade tem, né? E desde então eu já comecei a construir, digamos assim, uma carreira como pesquisadora, enfim. Dentro desse meio acadêmico, a gente acaba, como a maioria dos alunos aqui do curso, acabam se formando, concluindo a graduação e já, como tu mencionou, emendando a pós-graduação, né? Principalmente, inicialmente no nível de mestrado e depois no nível de doutorado. A UFSM representa para mim uma possibilidade de formação qualificada, porque desde o tempo que eu estou aqui, que já são quase 10 anos, né? Desde 2005, eu posso, eu pude observar que as pessoas que se formam aqui na universidade, mesmo que seja só a nível de graduação, elas já saem colocadas no mercado de trabalho. Por exemplo, os meus colegas que fizeram estágio nas indústrias e que essas indústrias ofereceram já a vaga de químico, os que ficaram trabalhando nas indústrias continuam empregados, enfim, colocados no mercado de trabalho. Tanto o pessoal que seguiu na pós-graduação, ao terminar a pós-graduação, também se colocaram de forma bastante adequada no mercado de trabalho. A gente observa mesmo que realmente a universidade, ela dá esse suporte para os estudantes seguirem na pós-graduação. E, Emelina, conciliar o doutorado agora, né? Que está quase terminando com essa função de professora substituta, né? Tu dá aula para vários cursos aqui no UFSM. Como é que é isso? É possível fazer, conciliar isso? É possível. Exige um pouco mais de dedicação pessoal, né? Exige um pouco mais de passar mais tempo ainda dentro da universidade, porque as atividades que eu faço no laboratório, elas dependem de eu estar presente no laboratório a maior parte do tempo. E durante a semana, como eu tenho as aulas, né? Que tu mesmo mencionou, eu tenho que me ausentar do laboratório, eu preciso empregar o tempo, às vezes, do final de semana para levar a minha pesquisa do meu doutorado adiante. Então, é uma oportunidade boa atuar como professora substituta aqui da universidade, já que é uma das coisas que eu pretendo fazer quando terminar a pós-graduação, né? Me colocar como professora universitária em alguma instituição federal. Então, isso já agrega uma certa experiência de sala de aula, de carreira docente mesmo. E eu também preciso continuar finalizando a minha pesquisa de doutorado. E aí depende bastante de dedicação pessoal, mas é possível, é perfeitamente possível conciliar as duas coisas. Ok. A gente deseja para ti, então, bastante sucesso e que tu consiga colher bons frutos no futuro. Obrigada. É isso aí, Jair. É contigo. Um belo exemplo de vida, hein? E a categoria dos Tecno-Ministrativos em Educação durante a Assembleia que aconteceu na última sexta-feira, aprovou aí por ampla maioria a aderir nessa paralisação dos servidores públicos federais no dia 8 de abril. Portanto, amanhã. Os presentes decidiram realizar a paralisação com uma atividade no hall da reitoria a partir das 9 horas da manhã. Também foi aprovada uma Assembleia para o dia 16 de abril para rediscutir a greve. E nessa data também acontece a Assembleia para retirar delegados para a plenária estadual da CUT. Essas Assembleias acontecem no auditório Sérgio Pires a uma e meia da tarde. Está certo. O Jornal da FSM fica por aqui. Você pode enviar críticas, sugestões, ideias e matérias para exibirmos aqui no Jornal da FSM. É só enviar um e-mail para tvcampos15.com ou entrar em contato pelo telefone 3220-8624. Voltamos amanhã às 11h30 da manhã com reprisa às 7h30 da noite. Obrigado e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho